Oi, primeiro ano, a nossa aula hoje vai ser de ciências. Iremos utilizar o livro segundo volume, tá bom? Muito bem, primeiro ano, ciências, segundo volume, páginas 2 até a página 7, tá bom? E atividade em folha no sistema da escola, lá no Tec Educar. Acompanhem a leitura. Meu corpo no ambiente. Muito bem, acompanha a leitura aí dessa história em quadrinho aqui. A Dorinha é uma menina com deficiência visual, isso significa que ela não enxerga. Então vamos lá para a leitura aqui da historinha aqui, tá bom? É que a Dorinha não enxerga. Bom, digamos que não enxergo como vocês. Mas sinto, cheiro e ouço. E antes de mais nada, imagino que meus olhos não veem. Aqui embaixo. Puxa, maneiro, Dorinha. Bem-vinda, turma. Depois posso fazer um desenho seu? E olha aqui que a Dorinha respondeu. Claro, só que atrapalhei a brincadeira de vocês, né? O que vocês acham? Ela atrapalhou? Não, ela não atrapalhou. E a turma toda ficou muito feliz porque agora tem uma nova amiguinha, né? Aqui um. De que forma Dorinha percebe o mundo ao seu redor? Ela já falou aqui, né? Ela sente, ela cheira e ela ouve. E qual é esse sentido? Muito bem. Ela sente pelo tato. Ela cheira. Ela sente os cheiros de perfumes, de todos os cheiros ao seu redor, pelo olfato, né? E ela também escuta, também escuta todos os barulhos que estão ao seu redor. Muito bem. Aqui embaixo. Dois. A visão é o sentido usado para enxergar. Que outros sentidos você conhece? E aí? É uma pergunta. Que outros sentidos você conhece? Como vocês já sabem, são cinco sentidos, né? Quais são eles? Visão, visão, audição, olfato, gustação e o tato, que é a pele. Muito bem. Meus sentidos. Nós podemos perceber o ambiente por meio de algumas partes do nosso corpo. Essas partes são conhecidas como órgãos dos sentidos. Muito bem. Os olhos possibilitam a visão. Estou vendo a seta aqui? Meus olhos. As orelhas são responsáveis pela audição. O nariz é responsável pelo olfato. A língua é responsável pela gustação. A pele possibilita o sentido do tato. Muito bem. Olha só o que é para vocês fazerem. Sublinhe nos quadros acima as palavras que representam os sentidos. Depois escrevas a seguir. Então, aqui ó. Visão. Vocês vão sublinhar. Audição. Vocês irão sublinhar também. Olfato. Gustação. E o tato. Depois que vocês estiverem sublinhado aí, pode ser a cor de lápis preferida de vocês. Vocês irão escrever aqui com a letra cursiva, tá bom? Vocês irão colocar aqui os sentidos. Quais são os sentidos mesmo? Visão. Olfato. Audição. Gustação. E o tato. Ok? Muito bem. Aqui embaixo. Aponte em seu corpo e diga em voz alta o nome dos órgãos dos sentidos. Então, vamos lá. Quais são os órgãos mesmo? Nós já sabemos que são cinco, né? Quais são eles? Visão. Visão. Audição. Aqui das orelhas, né? Olfato. Gostação e tato, né? Que é a pele. Vamos descobrir como os sentidos nos ajudam a perceber o ambiente à nossa volta. Muito bem. O tato. Olfato. Com a pele, sentimos a água do banho. A dor, quando nos machucamos, também sentimos se algo é quente ou frio, áspero ou liso, macio ou duro. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui a menininha? Com a água caindo no seu corpo? Muito bem. Olfato. Com o nariz, percebemos os cheiros agradáveis, como o perfume das flores e desagradáveis, como o cheiro de uma fruta estragada. E também sentimos cheiros gostosos, né? De comida que a mamãe prepara aí com todo carinho, né? Ou o papai, ou a vovó. Gustação. A língua movimenta o alimento dentro da boca e também nos permite sentir os diferentes gostos dos alimentos. Olha aqui o menino. Ele está comendo, né? A melancia. Que delícia. Vamos lá. Visão. Por meio dos olhos. Nós podemos ver as cores, os tamanhos e as formas das pessoas e das coisas. Muito bem. Audição. Com as orelhas, ouvimos os sons do ambiente, como uma música, o barulho dos carros e a voz dos amigos. É legal, né? Saiba mais. Você estudou no início do capítulo que algumas pessoas, como a Dorinha, não têm o sentido da visão. Também existem pessoas que não têm o sentido da audição. Há muitas formas de interagir com as pessoas que não enxergam ou não escutam. Como você se comunicaria com uma pessoa com deficiência visual ou auditiva? Fala aí pra mamãe e para o papai. Como é que vocês podem se comunicar com uma pessoa que não enxerga, né? Deficiente visual. E uma pessoa que não escuta, tá bom? Que tem aí a deficiência auditiva, porque ela não escuta. Muito bem. Aprender é divertido. Vocês irão precisar aí, dê um dadinho assim, ó, como este, tá? Vocês irão ver quem pode brincar com você. Ou o papai ou a mamãe, ou quem tiver irmão, ou um colega que esteja aí com você. Muito bem. Vocês irão precisar também, para ser os jogadores, de duas tampinhas de garrafinha de água ou então caixa de leite, tá bom? Vocês terão que decidir quem vai ser o primeiro e quem vai ser o segundo. Fazer as jogadas. Irão jogar o dadinho, né? Vocês irão jogar o dado e ver aí quantas casas vocês terão que pular aí com a tampinha de garrafa. Só que tem que prestar bem atenção nas casas que têm indicações aqui. Então, vamos dar exemplo. Vai que o dadinho caiu aqui na casa 3. Então, vocês têm que ler aqui. Ou a pessoa que está do seu lado vai ter que ler para você. Olha só o que está dizendo aqui, ó. Vamos lá. A topeira é um animal que passa a vida cavando túneis e por enxergar muito pouco. Ela se orienta pelo tato. Com os olhos fechados, toque o objeto que o colega vai entregar a você, no caso, a mamãe ou o papai, né? E que você tente adivinhar o que é. Se você adivinhar o que a mamãe deu aí para você segurar, porque você tem que ficar com os olhos fechados. Se você adivinhar aí, tá falando aqui, ó. Ande duas casas se você acertou. Então, se você acertou o objeto que a mamãe ou o papai vai dar para você aí segurar, você não pode olhar. Se você acertou, você vai avançar duas casas. Agora, se você errou, você tem que ficar na casa que você já está, tá bom? Vamos aqui para a casa cinco. Eu só irei ler, tá bom? Para vocês. Pinte, olha aqui, na casa cinco. Pinte o quadro com a palavra que completa a frase. Se acertarem de três casas. Vamos supor que você jogou o dado aqui, e aí você tem que ler, ou a pessoa lê para você. E se você acertou, você vai andar três casas. Então, o que é que você tem que fazer aí, ó? Chocolate, banana, salada e feijão. Sentir o gosto dos alimentos é com a... Aqui, está escrito aqui, ó, visão, olfato, audição, tato e gustação. O que vocês acham que é? Vamos aqui, ó, ler o que está escrito na casa nove. Ilusão de ótica. Use a visão e conte quantos animais há na imagem. Quantos animais tem nessa imagem aqui, ó? Tem que contar direitinho. Depois, pinte o quadro com o número correto. Essa quantidade representa o número de casas que você deve andar. Então, quem acha que são três animais, vai pintar aqui. Quem acha que são seis animais, pinta aqui. Quem acha que é quatro animais, pinta aqui. Mas presta bem atenção, tá? Porque é a quantidade que você vai avançar. Aqui, na casa três. Perigo, você sentiu o cheiro de gás de cozinha. Marque um X no que você deve fazer. Então, tem três quadradinhas aqui, ó. Um, dois, três. Muito bem. No primeiro quadradinho, tá assim. Procurar a fonte de gás e desligá-la. Segundo, avisar um adulto que estiver com você. Aí, marca um X. Terceiro, acender um fósforo. Para se lembrar de ter cuidado com cheiros estranhos, volte três casas. Bem, vocês irão marcar o X aqui, né? Onde vocês acham que é. E, para se lembrar de ter cuidado com cheiros estranhos, volte três casas. Então, se você está aqui, você vai voltar. Pra cá. Muito bem. Vamos ler aqui a casa... A casa 16. Imite o som de um animal. Ó, no caso, está falando do seu colega, né? Mas, isso não é possível por enquanto. Então, você vai aí pedir para a pessoa que está brincando com você desse jogo dos sentidos, né? Que ele deve ouvir com atenção e tentar adivinhar que animal é esse. Então, você vai falar aí para a pessoa imitar um animal. Ou você imita o animal e a pessoa vai ouvir com atenção e vai descobrir aí qual é o som desse animal, tá? Se ele acertar, ande quatro casas. Se ele errar, volte para a casa 12. Muito bem. E aqui, o último, que nós iremos ler aqui. Este último quadradinho. Parabéns! Você chegou ao fim desta trilha. Agora conhece um pouco mais sobre os sentidos. Muito bem. É um joguinho que você pode brincar aí com a mamãe, com o papai, com a pessoa que está do seu lado. Tem que prestar bem atenção nas casas que tem aí indicações do que vocês têm que fazer. E vocês podem estar aí se divertindo, brincando com o colega, com a mamãe, com o papai, tá bom? Espero que vocês brinquem bastante. E não esqueçam que vai ter atividade lá no sistema. Muito bem, primeiro ano, nós iremos ficar por aqui. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. E até a próxima aula. Tchau!